Canal brega, exclusivo O que é 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 o que é 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 que Mas de pouquinho ele só tem cara, ele pega xereca Ele pega xereca, maldade Ativeu lá do seu fagio É isso aí, Johnny, aumenta o som Johnny na batida, caralho Eu sou Johnny na batida Caralho, só lança brava, então joga, vai safada Bate a receita Me feita, me feita safada, me ligo pedindo mais Na cama faz loucura que nem uma outra faz A cara de santo esconde o lado safada Brava na sentada, na cama, ela é da Brava na sentada, na cama, ela é da Bate ver o lado selvagem pro Caio que dá caralho Bate ver o lado selvagem pro Caio que dá caralho Mas de pouquinho ele só tem cara, ele pega xereca Ele pega xereca e maldade Bate a receita Ele pega xereca e maldade Ele pega xereca e maldade Bopinho, né? Mas de pouquinho ele só tem cara Bopinho, né? Mas de pouquinho ele só tem cara Ele pega xereca e maldade Bate ver o lado selvagem pro Caio que dá caralho É isso aí, Johnny, aumenta o som Johnny na batida, caralho Eu sou Johnny na batida Caralho, só lança brava, então joga, vai safada A gente quer mais uma pedra, ela dá até produtora, porra Porra E aí 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 E aí